Alimentador automático, segunda parte, é um oitavo tópico da série alimentação em raça. Então, vamos ver. Os alimentadores automáticos, eles possuem, eles podem fornecer o alimento em frequências e períodos já pré-determinados. Fatores que podem influenciar nesse aproveitamento do desempenho produtivo, ou seja, melhora a conversão alimentar, melhora o crescimento do lote, a uniformidade do lote. E os sistemas, eles possuem IP para cada um dos alimentadores e você controla via online o ajuste da ração pelo computador. Então, esse sistema tem como os principais tipos de alimentadores automáticos que estão disponíveis no mercado. Então, primeiro, alimentadores automáticos que são temporizados, eles são controlados por tempos de soltar a ração. Segundo, alimentadores lançadores da Bernauer, você lança a ração a uma distância longa até, mas você pode controlar isso dentro do tanque. Você coloca esse alimentador e ele vai lançando ali. Isso é bom porque há uma uniformidade de lote, porque tem vários pontos para o animal alimentar. Terceiro, alimentadores com pêndulos. São alimentadores que possuem condicionamento onde o peixe toca ali no pêndulo dentro da água. Isso é muito usado para salmão. E onde ele, no momento que ele necessita comer, ele é condicionado, ele toca, cai a ração. Então, a empresa Nutter, agora nesse vídeo que vocês estão vendo, possui um alimentador tipo temporizado. Então, você consegue soltar a ração programada. É um produto comercial, né? E esses ajustes dessa quantidade fornecida tem que ser feita por biometria de lote, né? A abertura e saída dessa ração deve ser ajustada conforme a granulometria da ração. Então, mais uma empresa que está no mercado, que pode ser utilizada, essa é alimentadores automáticos. Outra seria, alimentadores que são lançados, esse é da empresa Bernauer. Isso faz com que você ajuste ali a frequência alimentar para cada fase. Por exemplo, na fase da levinagem, eu solto muito mais vezes, com mais frequência, a ração dentro do tanque. Isso você colabora para os lotes ficarem uniformes e crescerem mais, né? Essa alimentação fracionada, ela proporciona homogeneidade. Quando você faz o arrasto e tira esse peixe, você observa que eles são todos pareados dos lotes. Diferente se você faz lançado à mão. Uma coisa interessante que o professor Agostinhos, mestre aqui da Universidade da Unesp de Botucatu, ele publicou e comentou isso, que antes na automação de avicultura, o tratador realizava, o tratador que fazia o manejo de raço A, 5 mil aves de corte. Hoje, uma única pessoa, ela trabalha com 60 mil aves. Interessante que isso é o caminho que está acontecendo com a piscicultura, com as piscigranjas. Então, aqui, frequência alimentar. A maior frequência proporciona maior crescimento. Isso eu já tinha comentado. Segundo, se você distribuir esse alimento equacionadamente ao longo do dia, o peixe aproveita melhor e diminui os desperdícios dentro do tanque. Certo? Era isso que eu tinha a falar para vocês. Abraço! Abraço!